O conhecimento traz liberdade, muda vidas e transforma o mundo. Ele te leva ao próximo nível, alimenta sua fortaleza espiritual e amplia sua bagagem cultural. O Instituto Conhecimento Liberta quer te ajudar a transformar sua carreira, mudar sua vida e construir um mundo melhor. E isso é possível por apenas R$ 47,00 por mês. Você terá acesso a conteúdos exclusivos elaborados por especialistas dos três pilares do conhecimento. Cultural, espiritual, profissional. E todo o conteúdo é definido e validado pelo Conselho Curador do Instituto. Vamos juntos transformar o mundo? Institutoliberta.com.br A revolução do aprendizado chegou! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito boa noite, quase boa noite para todo mundo que está entrando. E vocês acabaram de ouvir, estão vendo aqui ao vivo, o meu amigo e artista genial, ou melhor, artista genial, e só depois meu amigo Paulo Freire. Paulinho, eu não ouvi direito aqui a introdução, acho que ficou... Tenta tocar de novo aí, sem chacoalhar, para ver se a viola sai. Que acho que... Isso. É, o som, pelo menos, para mim, não saiu direito aqui. Deve ser do próprio sistema, né? Ó, mas vamos lá. Primeiro, eu queria te agradecer imensamente. Eu falei para o pessoal aqui do Provocação, ele fica baixando o som, o Gui falou que está oscilando por isso. Mas eu disse aqui há duas semanas atrás que o Provocação Histórica ia ter uma vinheta de abertura. E aí, já faz, sei lá, pelo menos uns meses, que eu tinha falado para o Paulo Freire, e ele, poxa, me ajuda a pensar numa música e tal, porque se eu ficar colocando qualquer música, dá direitos autorais, dá problema e tal. Aí ele falou, não, vamos embora. Aí, no último mês, ele falou, ainda não houve essas canções aqui, escolhe uma aí que vai ser a sua vinheta. Eu falei, que é isso? Onde eu pensei na minha vida em que eu, um dia, ia ter a oportunidade de fazer um programa de entrevistas aqui no canal do Edu, e ainda ter uma vinheta de um artista desse calibre. Então, eu queria te agradecer imensamente. A canção é Mosquitão. O Gui vai colocar para vocês aí nos comentários não só a entrevista que a gente fez com o Paulo Freire e com a Ana Rosa Cloclet, a minha amiga e colega de trabalho, sobre o Sertão de Guimarães Rosa. Então, vocês têm a entrevista que a gente fez aqui no Provocação com o Paulo Freire. Mas também o site dele aqui, paulofreirevioleiro.com.br. Paulinho, eu sei que você vai voltar em setembro para falar, inclusive, de um novo disco, mas muito obrigado por fazer isso aqui, pela Provocação. Abra o seu coração aí. Olha, Indenato, você sabe que é sempre uma alegria muito grande estar aqui pertinho de você. E a gente vai ficar devendo para as pessoas essa música, porque quando a gente encontrar de novo, nós vamos fazer com os microfones, aquela aparelhagem chique que você tem, e aí nós vamos tocar a música inteira, o Mosquitão, assim, direitinho. Olha. Olha, nós vamos fazer isso em setembro. E não é disco que eu estou lançando, não é um livro. Chama Selva. É um romance. É um livro. Ah, é um romance. Não, eu viajei. Eu sabia que você estava fazendo romance, mas você... Achei que você estava falando de um disco hoje, mas é o romance, né? Selva. Então, e ele tem uma provocação histórica também, Indenato, ele começa na epidemia de febre amarela no interior de São Paulo, no começo do século passado, e termina nos dias de hoje com a nossa pandemia, não, com essa porcaria dessa pandemia. Então, ele atravessa quase 100 anos aqui da roça e também um pouco da cidade. Maravilha. Ó, então, aqui, o pessoal do Provocação é testemunha. Inclusive, quem está sempre aí, o Jorge, a Margarete, todo mundo aqui no rádio do Provocação. Inclusive, o público imenso que o convidado especial de hoje, além do Paulo Freire, que é especialista também, tem um fã-clube imenso. O pessoal está tudo aí já entrando. Mas que é o seguinte, você vai voltar aqui em setembro para falar do romance, tocar outras canções. e tenta fazer aqui, vamos inventar moda, vou apresentar o convidado de hoje, vamos tentar, toca baixinho, assim, uma canção que você quiser para ver se a gente consegue fazer aquele esquema da trilha sonora enquanto eu anuncio o convidado, vai. Já que a gente, quem sabe faz ao vivo, né? Então, ó, meu convidado de hoje, senhoras e senhores. Ó! 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 Tchau. Aí, agora deu para ouvir, sensacional. Então, sem mais delongas, meu convidado de hoje é professor de Direito Internacional Público da Unicamp, da PUC Campinas. Ele é autor de inúmeros artigos, livros, está no Observatório de Imigrações, é um defensor incansável dos direitos humanos. E, para além disso, ele também é um romancista, já escreveu dois livros de ficção. Então, enfim, é uma figura incansável na defesa do direito de todas as gentes. Eu queria convidar para a Provocação Histórica de hoje o meu amigo Luiz Renato Vedovato. Seja bem-vindo. Querido, muito obrigado. Uma honra estar aqui, especialmente ao seu lado e ao lado do Paulo Freire, que sou fã incondicional de ambos. E estar aqui para conversar contigo, Lindené, é um presente maravilhoso. Para mim, um presente potencializado por estarmos aqui com o Paulo Freire. Muito obrigado. E agradeço a todas e todos que estão aqui para nos acompanhar. Está vendo? É uma alma tão gentil, né? Um doce de pessoa. Aqui é o arquivo confidencial. A gente não te contou, mas o Paulo Freire está aqui para fazer um show para a gente hoje. Vamos ficar uma hora tocando. Aí seria sensacional. Não, a gente ainda vai fazer isso. Mas eu queria, mais uma vez, aproveitar que estamos aqui. Nós quatro, inclusive o Gui, aí nos bastidores, o Guilherme Bessa. E esse público maravilhoso para agradecer o Paulinho que veio aqui falar do Mosquitão, da vinheta, que ele vai voltar a tocar agora em setembro, quando voltar. Então, Paulinho, meu querido, muito obrigado, viu? A gente vai se falando. Já está vacinado, né, meu filho? A primeira dose, eu já tomei, porque eu sou o cara mais velho. E tomo a segunda agora, dia 17 de julho. Então, Lindené, é muito bom estar junto com você. A vinheta está sempre com você nos programas. Para mim, isso é fundamental. E, Luiz, quando eu for lançar o livro, a gente faz aquele escambo. A gente troca de livro. Combinado? Combinado. Pronto. Então, boa live para vocês. Um beijo, um abraço para todo mundo. E até uma próxima. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Sensacional, Paulinho. Agora, pelo menos, eu apresentei duas grandes figuras, uma para a outra. O que é isso, né, bicho? Sensacional ele. Ele, enfim, a fama é antecedente. Fico muito feliz. E gosto, o pessoal já está aqui, já mandando os comentários aqui, ó. Eu vou pedir para, antes de fazer a primeira questão bombástica, para Luiz Renato Vedovato, para o pessoal fazer aquele esquema que o Edu sempre fala, inclusive nas lives de manhã, né, para curtir aqui no YouTube. Você fecha o chat ao vivo, curta. E lá no Facebook, vamos fazer a palavra aqui do Luiz Renato viralizar. Ele vai falar de coisas muito bacanas, que dizem respeito à nossa vida cotidiana, né, no fim das contas, a construção de um mundo, no fim das contas, um mundo mais justo. A necessidade dessa construção. Então, vocês vão curtir, compartilhar e fazer isso chegar aquém e além mar, como diriam os portugueses. Vedô, há muito tempo a gente estava ensaiando esse bate-papo aqui, né? Eu fico imaginando agora as pessoas que conhecem a gente, nossos alunos e alunas, inclusive, que estão entrando aqui. Olha a Cauana aí, por exemplo, que está aqui desde o começo. E aí, o que esses caras vão falar aqui hoje? Vão ficar rindo, que nem a gente já fez, antes da pandemia, nos botecos da vida, né? Então, a primeira coisa é pensar que sinta-se muito à vontade, esse bate-papo aqui é livre, esse espaço é livre, não há censura. O que o Edu tem feito, como você já ouviu, e eu te contei esses dias, é sensacional. Sensacional, um espaço para a gente prosear sobre as questões da nossa existência. Mas o público quer saber, né? Quem é o Luiz Renato do interior da ex-província, Estado de São Paulo, esse Estado bandeirante? E como é que ele foi parar no mundo do Lago de São Francisco? Você não foi estudar direito logo de cara, você fez outra coisa, não fez? Então, Endané. Bom, mais uma vez, queria dizer que, para mim, é uma alegria ímpar, né? Estar aqui, estar conversando contigo, estar com o pessoal que está nos ouvindo, nos vendo. Enfim, sintam-se todos abraçados. Endané, se pudesse, eu ia aí te dar um abraço. Gigante. E, bom, não, antes do direito, a caminhada foi diferente, né? Eu fui fazer física. Então, eu entrei na faculdade de física da Universidade... Instituto de Física da Universidade Federal de São Carlos e comecei a ter aulas de várias disciplinas, né? As várias disciplinas que trabalham com aquelas variáveis limitadas, né? Nós, das humanas, que trabalhamos com as variáveis limitadas. Mas, aquelas disciplinas, elas me atraíam, em certa medida, mas eu gostava muito mais de uma disciplina de português, que era obrigatória para todos. Então, eu era o único da turma que gostava de ir para aquela disciplina. E havia também uma disciplina optativa de direito. e, bom, eu... Vendo que eu gostava dessas disciplinas que não são das exatas, eu pensei, poxa, eu acho que eu escolhi o curso errado, né? A gente escolhe muito cedo fazer as coisas, né? E, de repente, eu escolhi fazer física porque, enfim, na época do colegial, quando eu estava no ensino médio, eu era colegial, eu gostava de física. Mas eu vi que não era isso. Agora, como que eu ia falar para o meu pai e para a minha mãe que eu ia parar uma faculdade pública para tentar um outro curso sem saber se eu iria passar, né? Bom, primeiro eu tive que chegar com aquela ideia. Não, eu vou passar, né? Tentar vender o peixe, né? E, segundo, eu tinha que falar de um curso que talvez eles gostariam que eu fizesse. Eu sempre ouvi o meu pai dizendo que eu queria... que eu deveria ter feito direito. Ele não fez direito. Meu pai não fez faculdade. Minha mãe fez, meu pai não. Você já foi todo sabão, já ensaiando o advogado que você seria depois, depois o profissional que você é, né? Já dando aquela volta. E hoje eu gosto muito de advogar, mas, enfim, naquela época eu não imaginava que eu ia gostar. Então, eu falei, pai, você tem razão, vamos fazer direito. Porque eu pensei, poxa, presto direito e eu queria fazer história, né? Eu presto história e eu não passo no direito, passo história e falo, pai, física, história, vou fazer história e vamos para frente. O fato é que eu não passei história, passei direito. Então, quem me escolheu foi o vestibular. Então, eu fui fazer o curso de direito e acabei indo para lá. Fui morar na Casa do Estudante, lá na Avenida São João. Ou seja, isso a gente nem conversou nos bastidores ontem, mas só quero ouvir você contar. Você é um moleque do interior, certo? Certo. Por mais que conhecesse sample, você foi morar na Avenida São João e foi estudar no Largo de São Francisco, é isso? O que foi descortinar a Paulicedes Vairada nesse momento aí? Você ficou assustado? Eu fiquei bastante assustado. Poxa, 18 anos, né? A gente saindo de uma cidade de 40, 50 mil habitantes e indo talvez para um quarteirão que tenha 40, 50 mil habitantes em São Paulo é bastante diferente. E é bastante diferente por tudo que São Paulo, naquele começo da década de 90, representava no nosso imaginário, representava na nossa vida, representava no nosso cotidiano. Tem até uma passagem que eu conto como se fosse ficção, num dos livros, mas que aconteceu de fato. Antes de entrar na faculdade, a gente resolveu, antes de entrar em física, um grupo de colegas nosso resolveu ir para São Paulo, conhecer São Paulo. E aí a gente foi para São Paulo e começou a andar em umas ruas que a gente achava muito complicado, parecia muito perigoso, a gente ouvia mentalmente algum vô, alguma avó, algum tio, alguma tia dizendo olha, cuidado com São Paulo. E aí a gente falou, vamos para outro lugar que aqui está muito ruim. A gente entrou no metrô, fez baldeação, mudou, e parecia que a gente estava no outro lado do mundo. A gente tinha descido na luz naquela primeira vez. E nessa segunda vez a gente desceu na República. E aí a gente desceu na República e falou, agora é tudo muito mais legal, tudo mais organizado. De repente a gente atravessa a rua em que a gente estava antes. Era só uma sensação mesmo, diferente, de que o cenário era mais positivo ou menos negativo, enfim. Mas São Paulo é maravilhoso. E depois que você se acostuma com São Paulo, é difícil morar longe. Tanto que hoje, quando vou para São Paulo, eu me sinto muito bem. Eu gosto demais da cidade, gosto demais de ter podido fazer essa escolha, de ter ficado especialmente na casa do estudante, ter morado na Avenida São João, ir a pé para a faculdade, o que é um privilégio em São Paulo, acordar de manhã, poder calcular o tempo que você vai a pé para a escola e volta. Então é uma felicidade imensa. Enfim, foi impactante. Você comia no bandejão, Vedor? Comia no bandejão? Eu comia no bandejão e... Gustavo, você lembra? Eu era magro, né? Porque diziam que o bandejão engordava, mas na época eu era magro. Então eu acho que o problema é voltar para aquele regime. Ô, Vedor, uma coisa que eu lembro, quando eu entrei na USP, passei também, tive ali um imbroglio inicial, passei numa particular no sul de Minas e tal, mas não queria, eu queria sair de Pouso Alegre, né? Tinha nascido em Santo André, fui criado em Pouso Alegre e queria estudar na USP. Eu falava, mãe, eu quero estudar na FUVEST, achando que a FUVEST era a USP, e não a fundação que faz o vestibular. Aí eu lembro que uma das primeiras coisas que eu lembro, assim, que acho que até hoje não aumentou nesse Brasil de 2002 para cá, foi o bandejão. Eram i90. Quando que era na sua época? Então, na minha época, era em cruzados, né? É verdade, você entrou antes do real, né? O real só veio... Em 94. Em 94 era o meu penúltimo ano de faculdade. Então ainda a gente teve... Era menos que um real. Sim. Era menos que um real. Por volta de um real ali que... E tinha aquele momento de servir a bebida, né? Porque devia ter algum nutricionista dos loucos anos 80 e 90. É bom servir leite C para a molecada junto com o bandejão. Então você tinha também o leite C, além do bandejão. O leite C? Meu Deus do céu. O jogador de Sócrates tinha lá um momento. Tragam o veneno. Aí entrava um sujeito com leite C. Você viu todas as estripulias da faculdade. Ô, Vedor, temos mais de 160 pessoas aqui já, inclusive gente da PUC aqui. O Sandro Corso está aí. Olha o Sandro. Uma galera muito bacana. Vamos entrando. Vamos chegando. Daqui a pouco vai ver. Vai passar de 200 fácil aqui. Vedor, mas e aí? Na graduação você foi, já se atraiu pelo tema do direito internacional. Como é que foi essa história? Para você chegar aqui no que nos interessa, né? Que você vai responder uma questão provocativa que a gente pôs no título aqui, né? Ai de mim, ai de mim. Devemos defender ou sustentar esse direito que é estar? Você vai tentar fazer o milagre de responder isso aqui. Mas enfim, você já começou a pensar em pesquisa na graduação ou nem imaginava que você ia fazer mestrado, doutorado? Não, não imaginava. Eu comecei a fazer uma aproximação com pesquisa. Tinha colegas que faziam iniciação científica. Acabei, em certa medida, fazendo também. Em certa medida, não. Fazendo também. Mas tinha a questão de você ter que se sustentar, por mais que houvesse a necessidade lá de você morar na casa do estudante, que te dava uma tranquilidade imensa, né? Você não tinha moradia, que, no caso, a casa do estudante é do centro acadêmico, não necessariamente da USP, mas te dava uma tranquilidade, mas você precisava fazer o seu dinheiro, né? Nos primeiros anos eu dava aula de física particular, então, para ter algum recurso. E depois eu virei escrevente do Tribunal de Justiça. Mas, enfim, antes, antes um pouquinho, o direito internacional é dado muito cedo na Faculdade de Direito, lá da USP. E foi o que me salvou, né? Porque o primeiro ano é um pouco mais amarrado, e quando começa a surgir aquele conjunto de disciplinas mais voltadas para o direito público, a gente começa, pelo menos para mim, foi o caminho de despertar a discussão. E eu descobri, no final do primeiro ano, enfim, o que eu fazia no primeiro ano da faculdade, né? Você saía da aula de manhã, ia para o centro acadêmico para ler o jornal, porque lá tinha assinatura de graça. Então, você ia lá, lia o jornal, e você procurava, na parte da Folha de São Paulo, grátis. Aí eu ia ver o que tinha passando grátis em São Paulo. E o primeiro ano foi muito bom, porque era governo da Irundina, e tinha apresentação de ópera no Teatro Municipal, que é ali do lado, de graça, quarta-feira, meio-dia. Então, quarta-feira, meio-dia, eu ia para o Teatro Municipal assistir a apresentação de ópera que a Prefeitura oferecia naquele momento. Enfim, e nessas idas para o centro acadêmico, e ficar um pouco na faculdade para estudar na biblioteca, porque, bom, a casa do estudante, para quem não conhece, é do lado do Minhocão. Então, o meu quarto era no segundo andar, era bem do lado do Minhocão. Então, não dava para estudar dentro do quarto até às nove da noite, só depois das nove, quando fechava o Minhocão. Porque o pneu do carro passava na sua cabeça, praticamente. Hoje eu durmo em qualquer lugar. Então, não tenho problema para dormir hoje em nenhum lugar. Mas, naquela época, era um pouco mais complicado de dormir, até você se acostumar. Você sai lá de São José do Rio Parque e se cantar um passarinho. Você escuta e vai lá para o centro de São Paulo. Mas, enfim, lá eu encontrei, na biblioteca da Faculdade de Direito, um livro de um vedovato, que era Giuseppe Vedovato, que era sobre direito internacional. Era sobre organizações internacionais. Até foi a disciplina que me fez entrar na PUC. E foi no primeiro ano. Então, eu falei, poxa, eu preciso estudar direito internacional. Depois de uns dez anos de formado, o professor Casella me falou, olha, o Giuseppe Vedovato era um ultra-radical de direita. Um sujeito, ele era do governo Aldo Moro. Não foi a melhor inspiração. Tudo bem que você só leu o livro, não ficou atrás da vida do cara. Mas, um pouco por aí foi o caminho. E tive uma sorte de ter um professor de direito internacional que me abriu as portas para a iniciação científica, que foi o meu orientador de mestrado. Para mim, sensacional. Para o Sr. José Roberto Franco da Fonseca, que, enfim, pegou na minha mão para caminhar no campo do direito internacional. Enfim, a primeira nota de direito internacional que eu recebi foi no dia do meu aniversário. Então, foi bem interessante também. Enfim, são questões menores. Mas, até aí, o direito internacional era algo, um objetivo. E aí ele passou a ser mais presente conforme eu fui estudando e conforme as oportunidades foram surgindo dentro da academia. O que, enfim, me fez bastante feliz estudar o direito internacional, ficar nesse mundo do globalismo. O seu ex-ministro das relações exteriores, um crítico do globalismo. Ô, Vedor... Uma homenagem a ele, só que não. Só que não, né? Que coisa tenebrosa. A gente vai falar muito disso aqui hoje. Nosso papo, o Gui, hoje, vai segurar a nossa onda até umas... Uma sete e meia é fácil. Que depois a gente compensa, viu? Mas que coisa tenebrosa, né? A gente não vai... A gente nem tinha combinado nada disso, porque aqui o fluxo é livre da consciência. Mas o Brasil... Você que é um homem conhecido... Você vai ter que explicar muita coisa para o público aqui. Primeiro, o que é direito? O que é direito internacional? Público, né? Por que a gente tem que defender a mínima muralha dos direitos para todos os agentes? Eu sei que isso é a obra de uma vida, mas você vai ter que dar conta e eu sei que você vai dar. Mas eu fico pensando aqui. Todos aqui, sábado, provavelmente, ou em casa ou nas ruas, vão protestar contra o inominável, né? Os comensais da morte que ocupam o Planalto. Ou, como eu costumo dizer, o Lorde Voldemort de quinta categoria. Mas, ainda assim, um homem que celebra a morte dos outros, sobretudo. Ele está longe de querer, né? Mas a gente nunca viu o Itamaraty, que sempre foi reacionário, óbvio. A gente nunca viu o Itamaraty tão tacanho quanto esse, né? Assim, o que aconteceu? Nem na ditadura militar o Itamaraty fez essas pataquadas que fez com o Ernesto. É uma surpresa imensa. E isso... Bom, duas coisas me levaram a refletir sobre isso, escrever sobre isso, e acabou saindo um livro o ano passado, né? Primeiro, o ano passado era uma marca de 130 anos da morte do Van Gogh. E o segundo era esse cenário complicado que está acontecendo no Brasil, nas relações internacionais, no mundo, né? Porque, se a gente pegar o momento em que, por exemplo, a minha geração entrou na universidade, final da década de 80, começo da década de 90, a realidade era a realidade do fim dos muros, né? E, quando a gente olha para o que aconteceu o ano passado, o ano retrasado, nos últimos anos, a gente vê o Brexit, né? Então, a gente sai da esperança da União Europeia para a realidade do Brexit. E o que acontece nesse meio do caminho? Se a gente fosse falar só sobre essa questão do Itamaraty, ele tem um elemento importante, que é o seguinte, né? que está um pouco nessa discussão. O direito, ele dificilmente vai permitir interpretações muito diferentes de um país para outro se eu conseguir levar as normas para o âmbito internacional. Então, se eu tenho direito à saúde, ou direito à vida, ou direito à educação, ou direito a, enfim, dever de solidariedade, como é o dever de todos nós tomarem o vacino, está lá no dever de solidariedade, esses elementos do direito, eles vão ser interpretados de uma forma relativamente parecida no mundo todo. Você não pode distoar muito. Você não pode imaginar que você está garantindo o direito individual, a liberdade das pessoas, impedindo que elas tenham, enfim, a possibilidade de exercer a sua liberdade de autodeterminação sexual. Então, é meio claro que isso vai acontecer e vai acontecendo no mundo todo com o direito internacional. Só que não é só isso que vem com o direito internacional. O direito internacional também vem com o controle de lavagem de dinheiro. Então, se você vai ter recursos no Brasil para usar, esses recursos têm que ter fonte lícita. E, para isso, tudo é rastreável. No passado, não tão instante, grupos que, em certa medida, conseguiam recursos com tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas e outras atividades ilícitas pelo mundo, tinham o caminho da lavagem de dinheiro como um caminho tranquilo no cenário internacional. Então, você lavava o dinheiro fazendo esse dinheiro circular pelo mundo. Bom, com o avanço do direito internacional, você tem também avanços no campo do combate à criminalidade transnacional e traz dificuldades à lavagem de dinheiro. só que ninguém ganha uma eleição indo para o palanque dizendo que é contra o direito internacional porque quer lavar dinheiro. Você ganha a eleição indo para o palanque dizendo que a União Europeia traz controles excessivos, a gente não pode pescar o areng que a União Europeia traz controles excessivos e deixa o migrante entrar no país. Então, você precisa de uma desculpa. a desculpa ela se conecta com algumas decepções que os seres humanos têm, algumas ideias que os seres humanos identificam como sendo as ideias corretas, mas que, no fundo, servem para proteger determinados grupos. Então, por exemplo, no caso da eleição ou de várias eleições que aconteceram nesse mote contrário ao direito internacional, é muito importante que o discurso continue sendo contra o direito internacional. Só que no Itamaraty que, tradicionalmente, tem a sua construção na base da teoria das relações internacionais, é muito difícil você encontrar alguém que faça um serviço que não seja um serviço conectado com as tradições do Itamaraty. Então, você precisa pegar um que quer fazer carreira, um que tenha a ligação com esse discurso, que é um discurso, enfim, em certa medida, de encontrar uma desculpa para afastar o direito. No fundo, o que eu vejo é assim, um grupo de pessoas que não estava acostumado com a sujeição ao direito passa a se sujeitar ao direito quando você tem controles da União Europeia contra a lavagem de dinheiro, controles da União Europeia para a circulação de bens, controles do direito internacional de combate à criminalidade transnacional. É lógico, não é perfeito o direito internacional. Ele tem várias falhas. A gente pode falar das falhas já já. Mas, é o caminho que a gente conseguiu construir até agora. Talvez a gente precise fazer alguns acertos daqui para frente. mas, claramente, quem estava no Itamaraty até pouco tempo não tinha o objetivo de proteger o avanço do direito ou o avanço da aplicação das normas jurídicas. Ele tinha a intenção de usar essa desculpa ideológica para afastar controles internacionais. Mas, enfim, não sei se me alonguei, a gente se empolga. Perfeito, perfeito. Já dá um ensejo do tamanho da nossa tragédia, mas, ao mesmo tempo, da necessidade de defender aquilo que você vai chamar de o combalido calcanhar do Davi. Que história que é essa? Tem umas histórias aí que você me contou esses dias maravilhosas de um sujeito meio assim identidade born, né? Esses filmes de espionar. Quando você me contou, eu falei, mano, isso aí é totalmente supremacia born, né? Matt Damon nas ruas cosmopolitas das principais cidades do mundo, lutando contra programas clandestinos, black ops da CIA, né? Então, é a história do sujeito com a arma da SS, mas também o caso Dreyfus. Como que esses casos escandalosos que atentam contra os direitos civis, individuais, etc, do século XX, ajuda a gente a pensar a necessidade da construção de uma defesa desses direitos das gentes? Esse caso é um caso que chama muito a atenção, porque aconteceu agora em 2017 e ele tem vários frutos interessantes, tristes, mas interessantes, né? Ele está num conjunto de textos publicados tanto pela Academia de Direito Internacional quanto pela Existem reportagens do New York Times sobre isso, tem o Dia X, né? Day X, que é essa discussão, mas o que nos interessa é o caso, só para a gente focar e tentar fazer essas conexões, né? Então, foi o seguinte, em 2017 um sujeito foi chamado para consertar um banheiro do aeroporto de Zurich e ele foi lá e encontrou uma pistola que era usada pela SS, estava carregada, estava dentro do aeroporto. E, bom, a polícia, como que a gente vai achar o dono disso, né? Bom, põe um anúncio aí, olha, a arma de colecionador foi encontrada em Zurich, tem, né, no aeroporto. desculpa de interromper, mas só para situar o público aí, coisa de professor, você está acostumado, né? A SS era Schutzstaffel, era uma das divisões de elite criada no final dos anos 20 pelos nazistas do Hitler na Alemanha nazista e que vai se tornar depois a divisão avançada que vai organizar o holocausto e os campos de concentração, a SS. E eles que tinham aquele cap com a caveirinha e com os rainhos assim, que aparece no Bastards em Glórios com Hans Landa, o caçador de judeus feito pelo Christopher Waltz, né? Só para o pessoal situar o que é a SS. Então, no aeroporto de Zurique encontraram uma pistola que tinha as marcas da SS e parecia ser uma arma de colecionador, é isso? Exatamente, é isso aí. Bom, enfim, essa, situar o cenário é importante, né? Para a gente entender o que está acontecendo. Bom, fizeram a chamada e apareceu um cara lá, o Franco A. E o Franco A disse, a arma é minha e tal, e não conseguiu explicar porque a arma estava lá, não levou a arma, mas tiraram as digitais dele. E aqui que o cenário começa a ficar complicado, porque as digitais dele, depois eles foram verificar, estavam registradas em nome de um refugiado sírio. Ele entrou na Alemanha como sendo um refugiado sírio, se registra com o nome falso, com tudo falso, e se registra como refugiado sírio e dá as digitais. Então, se ele mata alguém, consegue fugir, se ele comete algum atentado, as digitais dele vão dar manchete, refugiado sírio é o principal suspeito de tal fato. Enquanto que, na vida normal, ele tem lá o seu, a sua personalidade, a sua documentação toda específica, que depois, no fundo, não erraram, não colocaram não tenho nada a ver com isso, mas esse é um fato, ele está para ser julgado, ou já foi, porque, enfim, tem toda uma investigação envolvendo a participação dele em grupos de extrema direita dentro da Alemanha. Grupos que se organizaram em 2015, a partir da declaração da Angela Merkel, e que abria as fronteiras da Alemanha para os refugiados. E é nesse momento que esse grupo começa a se organizar e a organização desse grupo chega até a fazer eleitos nas eleições regionais. Eles são depois colocados como objeto de atenção pelas estruturas do governo alemão, mas, de toda sorte, estão ali. E o ano passado, talvez vocês tenham acompanhado e tenham visto vários policiais de Frankfurt foram identificados como membros de movimentos de ultradireita. Então, esse é um fato. E aqui, eu ia fazer o nosso transporte mental lá para 1464, só para a gente fazer esse paralelo, mas, lá em 1464, na Firenze, houve a decisão de que se faria uma estátua do Davi para mostrar para as cidades vizinhas que, enfim, Firenze poderia ser pequena, mas Firenze ia vencer mesmo quem fosse maior que ela. Então, queriam fazer uma estátua de Davi. E chamaram um sujeito chamado Agostino de Dútil e o Agostino de Dútil em 1464 foi até Carrara para tirar a pedra na qual ia nascer o Davi. E ele fez isso tudo errado. Ele tirou a pedra de forma errada, ele não conseguiu cavar certinho, porque o mármore, quando retirado, ele é mole. Então, dependendo do jeito que você faz a retirada do mármore, ele pode quebrar, ele pode ter sequelas para sempre. E o Agostino não sabia o que fazer. E ele demorou dois anos para levar as 11 toneladas de mármore de Carrara para Firenze. E ela caiu na lama, caiu no rio, enfim, foi uma tragédia. Quando ela chegou em Firenze, todo mundo achou que, enfim, não ia adiantar nada, não ia dar para fazer nada com ela. Estava fadada ao fracasso. E deixaram lá, parada na cidade, aquele cubo gigante que era chamado de O Gigante. As pessoas iam lá para ver O Gigante, para demonstrar o fracasso diferente. E aí você vai saber melhor que eu. Savonarola entra no poder um pouco depois disso. E fica até o final do século XV. acho que ele morre em 1498, 1499, se não me engano, o Savonarola. E nesse período, enfim, é uma tragédia de o pintor da Vênus, sempre esqueço o nome dele, o de Camerón é do Boccaccio, aí tem o outro que é ele que fez a Vênus. ele queima as pinturas dele por conta de medo de estar cometendo um pecado, Botticelli. Então, o Botticelli vai se afastar das artes. Ou, enfim, aquela cubo gigante fica lá parado até 1503. O Savonarola não estava mais lá e falaram temos que fazer alguma coisa com esse negócio. E chamam o Leonardo, o Leonardo fala, olha, já estou muito velho para trabalhar, para ficar na pedra, chama lá o Michelangelo que fez o Pietá, pode ajudar. E o Michelangelo vai lá e o Michelangelo vê que aquilo não dá para fazer. Acho que travou? Travou? Alô? Deu uma travadinha, agora você dá uma... Isso, agora voltou. Aí voltou. Voltou. Então, voltou. Beleza. Então, o Michelangelo vê que não dá para fazer milagre com aquilo. Então, ele tenta fazer o Davi da melhor forma possível. Mas ele não imagina que o Davi vai durar muito tempo. Tanto que o Davi tem uma cabeça maior para chamar a atenção do público, ele tem os braços desproporcionais para chamar a atenção do público. Ele fica, até final do século XIX, no tempo, em frente da prefeitura, e só depois vai para a Galeria da Academia. E, recentemente, se descobre... Bom, o século XX, apesar de ele estar na Galeria da Academia, tem bomba, tem nazista, tem máfia, enfim, tem desastre ali. O chão de Firenze, que é o mesmo chão de Pisa, ele não é tão estável. bom, ele tem várias fissuras no seu tornozelo e ele vai cair. O Davi nos fala alguma coisa sem dizer nada. A perna esquerda do Davi é muito melhor que a perna direita. A perna direita, se fosse pela perna direita, ele já teria caído. O que sustenta o Davi é a perna esquerda, o tornozelo esquerdo. Mas, enfim, o que a gente faz? Derruba o Davi por conta dessas falhas ou tenta salvá-lo? O direito é um pouco isso. O direito tem várias falhas. Ele foi criado num momento em que, enfim, as pessoas não sabiam o que estavam fazendo exatamente. Foi retirado de Carrara lá com um monte de falha. Ele ficou no tempo. Tem tanta gente que se utilizou do direito para tomar o poder, que mexeu no direito de várias formas, que jogou bombas no direito. mas derrubar o direito e derrubar, especialmente aqui, a minha comparação com a Declaração Universal de Direitos Humanos, vai fazer a gente ter algo melhor depois? É essa discussão que a gente tem que ter. Então, o Davi de Michelangelo faria Firenze. Se não houvesse o Davi de Michelangelo, talvez Firenze fosse outra. Se não houvesse a Declaração Universal de Direitos Humanos, talvez o mundo fosse outro. Se a gente pegar lá o Espelho Distante da Barbara Tuchman do século XIV, que ela vai descrever o século XIV, enfim, é impressionante. E se a gente pegar aqui começo do século XIV, começo do século XV, século XVI, século XVII, século XVIII, século XIX, século XX, nos 20 primeiros anos a gente teve um conflito de proporções mundiais, salvo no século XXI. talvez isso tenha a ver com o direito e com os direitos humanos. Então, eu não sei se derrubar os direitos humanos e a universalidade dos direitos humanos vai nos trazer algo melhor depois. Certamente, derrubar o Davi não vai trazer algo melhor, mas pensar no que fazer com o Davi, pensar nessa comparação é importante. E o outro caso, só para comparar, que aí, se você quiser, a gente faz essa outra cooperação depois, fica à vontade, não sei se eu estou já... Já não, tranquilo, não. Vai na fé. Então, 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 estou aqui me enbevecido. Tem outro momento histórico. Obrigado. Estamos te ouvindo. Tem outro momento histórico que eu penso é muito importante para entender o nosso cenário atual, é a segunda metade do século XIX, com o surgimento da sociedade massa. E você pode ver isso tanto analisando o Cezanne e o Emile Zoller, que estão aqui nesse filme da Daniela, Cezanne et Moir, ou você pode focar no surgimento do vagão refrigerado do Swift, do controle sobre o aço, da siderurgia, enfim, é um cenário de mudança e mudança profunda para o direito também, porque o direito até antes da Revolução Francesa julgava as pessoas porque essas pessoas são da família A ou são da família B. Depois, o direito tem que mudar, porque senão ele não vai conseguir funcionar. Se ele não mudou é porque ele está ainda antes da Revolução Francesa. O caso Dreyfus mostra que ele não mudou, a gente tem um caso cem anos depois da Revolução Francesa, mais cem anos, julgado em 1895, e ele julgado por ser judeu, que teria cedido segredos para a Alemanha, no contexto das guerras franco-prussianas, ali naquele momento histórico. Então, você vê ele sendo acusado de ter escrito uma carta que não tinha letra dele, mas o perito disse, a letra é dele, porque afinal de contas ele é um judeu, ele consegue disfarçar a letra. E ele é condenado e o direito mostra que não mudou. Então, a gente sabe que o direito não é um antivírus, que você passa e por 100% de arquivos livres de vírus. Não tem. o direito é uma luta constante e muitas vezes você vai ver grupos querendo cooptar o direito. O caso do Greifus é um caso marcante porque ele faz nascer dois movimentos. A Liga de Direitos do Homem, que vai ser cada vez mais sufocada na Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial e só vai ter um suspiro na Declaração Universal de Direitos Humanos lá em 1948. E, do outro lado, o antissemitismo, que vai ganhar força para chegar na Segunda Guerra Mundial. Tem uma frase do Altiero Spinelli que eu gosto muito de usar, é que é aquele político italiano, que diz assim, a grandeza de uma ideia não se mede pelo seu sucesso. A grandeza de uma ideia se mede pela sua capacidade de nascer de novo depois de cada derrota. essa frase é para se contrapor a um livro que eu gosto muito, que é o As Benevolentes, do Jonathan Liro, que, na frase do Maximilian, que é um oficial, nazista, que conseguiu escapar, vive na França depois da guerra, está lá tranquilo, saboreando os vinhos e os queijos, mas participou de todas as atrocidades da Segunda Guerra Mundial. e ele descreve um livro, é uma ficção, e o Maximilian tem uma frase que ele coloca na primeira parte do livro, que é a tocata, que é assim, sou culpado, vocês não, combinado, mas ainda assim vocês deveriam admitir que o que eu fiz vocês também teriam feito, talvez com menos elo, mas talvez também menos desespero, em todo caso, de uma maneira ou de outra. as armas benevolentes do Jonathan Littell, ou Littell. Bom, ora, quando a gente toma uma decisão que afasta o direito, diminuir acesso à saúde, diminuir acesso à educação, você está dizendo que talvez o Maximilian esteja certo. Quando você comemora a morte de alguém, você está dizendo que o Maximilian estava certo. e esse jogo de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que cada um de nós tem dentro de si, para que a gente dê chance para o Dr. Jekyll, a gente precisa, enfim, entender que o direito é um pacto. O Davi só vai ficar em pé se todo mundo disser olha, a gente precisa deixá-lo em pé. O direito também, o direito só vai ficar em pé se a gente decidir que a gente quer manter esse pacto do direito ficar em pé. Então, a gente precisa ver se vale a pena. Vale a pena manter o Davi em pé? Vale a pena manter o direito em pé? Vale a pena concordar com o Maximilian? Eu quero crer, especialmente por conta da esperança no futuro, que não, que eu acho que, enfim, o caminho que a gente precisa construir é um caminho mais próximo do Altieri Spinelli. Mas, enfim, falei demais aqui, não sei se fugimos. Pelo contrário, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, mas eu dou aula de história contemporânea há muito tempo já. E eu sempre tento pinçar essas histórias como a do Dreyfus, do comandante do Estado-Maior do Exército Francês, que é o único oficial judeu do Estado-Maior e que, num processo absolutamente fraudulento, é condenado para ir para a Ilha da Garganta do Diabo aqui pertinho do Brasil, na Guiana Francesa, inclusive. Você vê esse mundo globalista, global é o capital. Mas aí, Vedô, se você me permite chamar assim aqui em cadeia nacional, um dos conceitos mais debatidos hoje entre os liberais, mas sobretudo entre a esquerda, os progressistas e tal, é o conceito de banalidade do mal da grande Hannah Arendt, taxada por alguns hoje como uma mera liberal, mas ela está muito além disso, como rótula, uma grande pensadora a despeito de concordarmos ou não com muitas coisas que ela dizia ou falava ou escrevia. Aí ela vai lá cobrir, aí acho que você como especialista no assunto deve conhecer isso de perto e é de arrepiar, vai ver o Eichmann em Jerusalém, o Eichmann, para quem não lembra, não sabe, foi um dos responsáveis pelo holocausto, ou seja, pela solução final, pela Shoah, pela catástrofe. E ele, como membro da SS, do alto escalão nazista, ele ajudou a organizar a deportação e a organização dos campos de concentração. E aí ele é capturado naquela cena cinematográfica, na periferia de Buenos Aires, aliás, vários nazis vêm parar na América do Sul, Brasil, Argentina e etc. Aí ele vai para Jerusalém ser julgado lá pelo Ben Gurion, a Hannah Arendt começa a ver as respostas dele e diz, esse homem é um medíocre, não existe monstruosidade aí. Aí caem de pau nela. E tenta explicar para nós por que a gente não pode dizer que esses nazis foram monstruosos e que isso foi um caso isolado da humanidade e que isso tem a ver mais com o sujeito que aperta um botão como um burocrata kafkiano, que todos nós fazemos isso no capitalismo tardio, viramos burocratas de toda sorte, de todo estirpe, de todo tipo de classe social. Por que isso é a banalidade do mal? Você concorda com esse... O que é isso? Explica para nós isso daí. Bom, só um adendo sobre o caso Eichmann, é a demonstração de que o 007 não é tão bom, porque a Mossad veio aqui, pegou o cara e levou. Mas o 007 tentou pegar o Ronald Biggs aqui várias vezes. Não conseguiu. Ficou aqui. Teve uma vez que colocaram ele no avião. O avião não tinha autonomia para atravessar o Atlântico, teve que pousar, e a diplomacia brasileira que na época era boa, trouxe de volta. Enfim, foi toda uma discussão. Mas, enfim, deixando essa questão de lado, bom, tem uma história que eu conheço de... Enfim, que é o seguinte, um oficial, na verdade, um ex-membro do exército alemão, não da SS, disse certa vez que era o seguinte, ele tentou errar, então, ele estava trabalhando na roça e chegou lá, o pessoal falou, você vai para o exército. E ele foi. E, se ele não fosse, a alternativa não seria... A gente não teria conseguido conversar com ele. mas, ele foi. E, ele disse, bom, eu vou e vou errar. Vou errar tudo. Foi lá no treinamento, ele caçava na fazenda, então, ele sabia atirar. Ele errou de propósito todos os tiros. Falei, bom, tudo bem, então, você vai ficar na artilharia, você vai ficar lá na frente carregando a metralhadora. Você fica na frente lá, você não sabe atirar mesmo. Na segunda vez, ele acertou para poder ficar em uma posição para se proteger. Então, eu vejo, sim, que existe um contexto de que as pessoas tomam decisões para se protegerem, a depender do contexto que está colocado. Mas, eu não acredito que seja só isso. Eu imagino que a grande... Ou seja, eu imagino que nesses momentos você desprende o Mr. Hyde. Então, o Mr. Hyde fica liberto nesse contexto. Quantos fariam, diriam não, num cenário como o Eichmann, que comandava ali a logística? tem um filme muito interessante do Costa Gavras, aquele Sessão Especial de Justiça, em que aquele juiz que é colocado como o sujeito que vai condenar as pessoas à morte, fica todo feliz, chega em casa e conta para a esposa. Você tem um pouco da bananidade do mal, mas você também tem a questão de como você vai ser identificado pelos seus iguais. certamente todos nós conhecemos pessoas que em determinados grupos agem de forma cruel. Isso não significa que eles estão fazendo porque o mal se banalizou, na minha visão. Isso está acontecendo porque aquelas amarras do Mr. Hyde não são fortes o suficiente ou não foram fortes o suficiente na construção da identidade daquela pessoa. Talvez a gente tenha outros exemplos em outros lugares do mundo em que uma pessoa na posição do Eichmann foi morto porque não aceitou fazer o que determinaram que fosse feito. Mas você precisa matar muitas pessoas. Tem uma frase de um amigo, o Baldir Assef, que ele diz assim que a vida é muito frágil no varejo, mas ela é resistente no atacado. É muito difícil você pensar na vida no atacado quando é a sua que está no varejo sendo perdida. Então, enfim, eu diria, pensando no caso do Eichmann, pensando friamente no caso dele, não há no direito elementos para absolvê-lo. não haveria no direito elementos para absolvê-lo. Mas isso não significa que a pena a que ele vai ser submetido deva ser a mais grave. Então, a gente talvez dê razão parcial para, e aí eu estou ficando muito em cima do muro, parcial para Hannah Arendt, e razão parcial para aqueles que entendem que é uma monstruosidade. essa monstruosidade tornou banal essa atitude. Então, quando você se depara com relatos dos acontecidos na Segunda Guerra, desde o curta de documentário que ganhou o Oscar esse ano, até os livros mais pesados sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente percebe que só se tornou banal esse mal porque o cenário era de monstruosidade. Então, talvez a gente junte as duas coisas aí. Perfeito, Vedor. Impressionante. E tem uma coisa que me impressionou muito, depois de muito tempo e devendo até hoje essas viagens que a gente fez antes da pandemia, eu nunca tinha visitado o quintal da Organização das Nações Unidas lá em Nova York. E aí você vê o Chrysler ali, é uma cena belíssima, e você vê o prédio modernista, inclusive com a assinatura dos grandes modernistas da arquitetura do século XX. E o que me impressionou na visita, duas coisas, uma é uma confissão aqui, eu estava com um broche 2016, que era um Fuck 2016. E aí, quando eu estava com esse broche na mochila, eu entrei na esteira ali da segurança para entrar, o segurança encasquetou com o meu broche ferre-se o ano de 2016, porque era o ano da eleição do Donald Trump. E eu tinha comprado o brochezinho e posto na mochila. Mas, claro, eu comprei o broche em 2016, a primeira vez que eu fui, e usei o broche em 2018, o bottom, na verdade, na mochila. E aí, eu entrando ali tranquilamente para visitar a ONU, aquela visita guiada, aí o segurança enorme, um sujeito com armário, olhou para mim e falou assim, take it off. Take it off. Aí, meu Deus, vou ser preso, o que eu fiz? Ele estava pedindo para eu tirar o broche e ferre-se o ano de 2016. Aí, ele falou, as much as you hate, take it off. Aí, eu não sei se ele estava fazendo um discurso ONU, apaziguador, ou se ele era um trampista. Enfim, me arrepiou lá, eu tirei e botei na mochila e entrei e visitei ali o quintal, né, e vi muitas esculturas, uma escultura, acho que, dada pelo governo de Luxemburgo para a ONU, que é uma arma, um 3-8, só que com um cano, com um nó, um monumento à não-violência. Vi também um navio levando um menino africano que era escravizado, mas esse navio levando ele de volta para a África. Uma série de monumentos que tem tudo a ver com as discussões atuais que envolvem decolonial, que envolvem os direitos humanos, que envolvem um sul global. E aí, as dúvidas que aparecem no cotidiano, inclusive entre os nossos alunos, é, bom, mas para que serve o sistema internacional, o sistema ONU para a Segunda Guerra? Bom, entre outras coisas, para evitar que as soluções nazistas voltem à tona. Mas o que você diz para os seus alunos quando eles questionam o sistema ONU e etc? Ótima questão. Bom, se me permite também colocar uma questão que eu acho importante, você falou do segurança, e quando o segurança age dessa maneira, a gente sempre se preocupa para identificar o que está por trás, né? Como você disse, será que é um trampista? Será que é um discurso da ONU? E eu imagino que para que os direitos humanos possam avançar, o diálogo com as forças de segurança tem que ser bastante franco. Isso significa que as portas para sensibilização tem que estar, tem que ser giratória. a gente precisa ouvir quem trabalha no setor de segurança para que a gente possa ser ouvido por eles. Quanto mais a gente foi colocado em polos opostos, como recentemente aconteceu com a morte do Lázaro, quando claramente volta à tona essa ideia de direitos humanos ficam contra segurança, segurança pública no geral, eu imagino que o insucesso pode nos acompanhar. Então, o desafio nosso e na academia é muito interessante porque a gente tem condições de pensar e criar cenários inovadores, o desafio é como fazer para levar o discurso e a informação de direitos humanos para todos os setores, efetivamente. E como que a gente vai fazer isso sem ouvir os setores? Não dá. Então, a gente precisa ouvi-los, precisa fazer isso de uma maneira a tornar a discussão de direitos humanos menos uma imposição e mais uma construção. Isso está em aberto para a gente discutir para os próximos. e a sua pergunta que é para mim sempre central no passado era assim você está estudando perfumaria jurídica, você está estudando um negócio que não funciona e tal. Bom, hoje a gente tem uma resposta muito bacana. Por mais que eu seja feliz em conseguir dar essa resposta eu sou muito triste porque ela existe. Que é assim, se o direito internacional não funcionasse a gente não teria tanta gente falando mal do direito internacional. Então, não haveria ataques por parte da ministra da Família e dos Direitos Humanos, não haveria ataques por parte do ex-ministro das Relações Exteriores, não haveria ataques por parte do Orbán, por parte do Duda, por parte dos apoiadores do Brexit, do Trump, enfim. O direito internacional está fazendo alguma coisa que pode ser que não seja perceptível, claramente. Mas, de fato, quando você olha essas esculturas fica difícil. Você perde a boa-fé se for argumentar contra essas esculturas. Uso da arma. Puxa, você vai estudar a ONU e você vê esse símbolo que está também em Genebra, na sede da ONU. Em Genebra tem a mesma escultura. tem a escultura da cadeira quebrada, que é para combater as minas terrestres. Ora, como que você vai conseguir de boa-fé argumentar contra os direitos humanos, contra o controle das armas, contra a necessidade de colonização? difícil. Fica muito complicado. Daí, eu queria louvar mesmo o canal, o seu programa, o canal que vocês mantêm aqui, do ICL, porque a luta nunca foi opressão contra a liberdade. A luta é opressão contra o conhecimento. Então, a opressão vai contra o conhecimento. quando você consegue, pelo direito internacional, colocar o país a responder o porquê que ele coloca em pauta um projeto de lei que criminaliza atos como se fossem terrorismo, usando o ato patriota do George Bush, que não deu certo. como que você quer trazer para o Brasil o que o Stephen Wox chamou no livro dele de Kafka Comes to America. Colocar as entranhas do país na mesa para que os órgãos internacionais possam identificar onde estão os problemas é muito importante, é evitar que aqueles que aprenderam, e vou falar algo aqui que a gente também não combinou, mas como você disse, é fluxo. Mas hoje tem muitas lutas que estão com cortinas de fumaça, e aí a leitura do Kazuo Ishiguro, o gigante enterrado, daquela fumaça que faz as pessoas esquecerem tudo o que aconteceu no dia anterior, é super recomendável. Mas veja só, o direito internacional ele vem em certa medida tornar bastante incômoda a situação daqueles que antes não se sujeitavam ao direito. Isso tem importância no mundo da economia também. Vamos pensar aqui, você conhece muito melhor que eu, a importância e o crescimento econômico lá do Lord Butte de Cardiff no final do século XIX, no final do século XIX, talvez início do século XX, mas não tanto, porque produzia carvão mineral. A riqueza de Cardiff, a riqueza da Alsace-Lorena por conta do carvão mineral. A Alsace-Lorena ainda continua em certa medida importante, mas muito menos importante do que era. Cardiff, não. Cardiff não é mais sombra do que foi no passado. Isso é lição aprendida, lição aprendida para aqueles grupos que hoje têm uma atividade econômica que é rentável, que pode não se tornar rentável no futuro. Estou falando de combustível não renovável. Então, quem atua no campo do combustível não renovável não vai ficar feliz com o direito internacional, porque o direito internacional está falando de objetivo de desenvolvimento sustentável. O direito internacional está colocando ações para serem feitas na revisão periódica universal dos países, nas sugestões de conduta nos sistemas regionais. Quando você vê uma carta de Lima que saiu em 2019 contra o sistema interamericano de direitos humanos, você começa a perceber que estava estudando algo que funcionava, porque se não funcionasse, ninguém estaria preocupado com isso. Se não funcionasse, ninguém estaria preocupado em sair da União Europeia. Tudo bem que tem um amigo que falou, não, a gente ganhou da Alemanha antes de entrar da União Europeia em 1966 e só ganhou de novo depois que saiu da União Europeia. Então, a gente tem que ficar fora da União Europeia para ganhar da Alemanha como os ingleses fizeram o ano. Mas, o direito internacional funciona? Funciona. Só que você não pode olhar com os olhos daquelas pessoas que querem dizer que ele não funciona. O que que é funcionar para você? Então, eu devolvo sempre a pergunta para quem me faz essa questão sobre a ONU, como que ela funciona, qual que é o objetivo, o que ela tem. Bom, o que que é funcionar para você? Porque, se você comparar com o direito penal interno, eu falo para os meus alunos, o direito internacional é muito melhor, porque você conta nos dedos de uma mão as decisões da Corte Internacional de Justiça que não foram cumpridas. agora, 86% dos homicídios no Brasil não são investigados. Quando você começa a falar sobre direito e fala, bom, o direito internacional não funciona, não se aplica, parece que o sujeito não estuda o direito interno. Então, a falta de efetividade do direito não é um problema do direito internacional, é um problema do direito. É um problema, mas do direito, não do direito internacional. e talvez o direito internacional esteja funcionando mais, porque ele tem incomodado mais. Ele tem sido tema de live para atacar o direito internacional, ele tem sido objeto de... Pessoas pensaram em como vamos acabar, vamos criar aqui uma ideia do globalismo, vamos falar que eles estão comandando o mundo e falar que o direito internacional é coisa de comunista é não entender nem o direito internacional nem o comunismo, enfim, é um cenário tão complicado. Cada uma que você já ouviu aí, né, Vendor? Pelo amor de Deus, né? Vendor, por isso que seus alunos te amam, seus amigos, suas amigas, é uma delícia ouvir você, você vai ouvindo, vai ouvindo, numa serenidade, mas assim, não é aquela serenidade que você tem vontade de tirar um cochilo, você fica ali, né, ouvindo e tal, um baita narrador. Mas antes de eu te biscoitar mais, ó, peraí que ainda tem muito assunto aqui, eu queria lembrar o público que está entrando aí, a gente é mais de 100 aqui só no YouTube, então, somando aí, deve ter mais de 200 pessoas ao vivo vendo a gente, eu já participei de cinco reuniões, já estou até travando a língua aqui, então, nós estamos aqui, aqui está avisando nós, batemos mais de 200 pessoas ao vivo aqui, te vendo, Vedovato, e, para quem entrou agora, esse é Luiz Renato Vedovato, professor doutor da Unicamp e da Pucampinas, onde nos conhecemos há alguns anos atrás, a pandemia veio interromper a nossa amizade botequeira, mas a gente vai retomar e, Vedovato, não menos importante, estamos vendo na sua parede, na sua estante e também nos seus livros, você publicou dois livros de ficção, mas que tem tudo a ver, evidentemente, com a realidade que você vive na vida e profissionalmente também, um é Deve a Ver, que é o primeiro, e mais recentemente o sobre o Van Gogh, e aí, Bicho, que paixão é essa por esse ariano, pensando o signo, tá? Esse ariano, orto, chamado Van Gogh, por que ele sintetiza tantas potências para você e que livros são esses? Fala para o público que você também é um escritor, né? O Gui está colocando inclusive os links dos seus livros aí. Obrigado. Obrigado, Obrigado mesmo. Escrever é para mim uma forma de criar um mundo que eu gostaria que existisse, né? Então, esse Deve a Ver é baseado numa música, numa canção do B.B. King que se chama There Must Be a Better World Somewhere. Então, essa busca por um mundo melhor em algum lugar, né? o que que é ideia, né? Eu peguei dois momentos que para mim são marcantes. Meados da década de 90, então é 95, e 2015. 95 porque foi o ano em que eu me formei na faculdade, e 2015 foi o ano em que o B.B. King morreu. Então, a gente tem esses 20 anos aí, são dois momentos. Lá, 95 e 2015. E o mundo era muito diferente em 95. Tanto que o último capítulo do livro, porque o personagem sai do Brasil, vai morar fora, a trama se passa no Brasil, essencialmente, tem alguns momentos fora, mas a trama se passa aqui, ele sai do Brasil e vai morar fora, e no último capítulo é 2015. E o capítulo se chama Como voltar para um lugar onde você não esteve. Porque, enfim, ele vai voltar para o Brasil, mas não é o Brasil que ele deixou. É outro Brasil, é o Brasil de 2015. Não é o Brasil de 95. Não é o Brasil que via a vinculação a tratados, que via a Constituição sendo construída, que via uma esperança. Tem um personagem meio... Enfim, quem lê fala que é estranho, mas é alguém que aparece de vez em quando na vida das pessoas para mudar a trajetória da vida dessas pessoas. Esse personagem se chama Lucilio, que é a guitarra do B.B. King. Então, em 95, a perspectiva era uma perspectiva de esperança. Queda do muro, Constituição, Ato Único Europeu, enfim, um conjunto de elementos que estavam sendo construídos ali. Em 2015 era a realidade pré-Brexit, pré-Trump, pré-Impeachment. Então, você tinha um conjunto de elementos de 2015 muito diferentes dos elementos de 95. E por isso que a ideia de que tem que haver alguma coisa melhor em algum lugar. e talvez a gente consiga resgatar com a Lucilio isso que existia em 95. É um pouco de uma expectativa ou uma sensação de saudade do futuro. Porque em 2015 eu tinha uma saudade do futuro. Porque eu chegava, eu olhava em 2015 e falava onde está aquele futuro que eu vi em 95? E essa saudade do futuro que me fez escrever esse primeiro. E o segundo, tive enfim, quando eu estava no colegial, lá atrás, professora era professora Maria José, minha professora de português, sensacional, melhor professora de português. Na verdade, o professor Fernando Torres também foi meu professor de português. Os dois são excelentes. Ele foi o melhor professor de português e ela foi a melhor professora de português. foram excelentes professores da escola pública lá da minha cidade. E tanto o professor Fernando Torres quanto a professora Maria José me apresentaram em determinado momento a necessidade de escrever uma cena que era campo de trigo com corvos. E eu precisava escrever um texto sobre aquilo. Eu escrevi um texto lá em 1987, 88, talvez. E isso ficou na minha cabeça. E, num belo dia, tive a oportunidade de fazer um evento, estava apresentando um trabalho em Paris e tem um amigo que mora lá em Paris. E ele falou, vou te levar a um lugar para a gente conhecer e ele me levou no campo de trigo com corvos. Nessa cena. e isso me marcou muito. Me acompanhou desde então e o ano passado eu sentei e pandemia vou escrever. Aí eu escrevi por duas questões. Primeiro, por conta do Van Gogh que é a maior representação para mim de que não tem como a gente falar de meritocracia. O maior pintor de todos os tempos não foi reconhecido em vida. então como que nós humanos podemos falar que nós sabemos aplicar meritocracia? É muita audácia, né? E, por outro lado, a gente tem a história de alguém que está preocupado com a a trama enfim, não vou contar a trama mas é é a ideia de uma de um direito internacional e sem spoiler sem spoiler da trama. mas enfim, era isso. Um pouco pretensioso, às vezes eu falo são duas irresponsabilidades que eu fiz, mas eu fiquei muito feliz de ter feito. Nem um pouco, eu fico, já era seu fã, mas eu acho muito bacana você consegue usar todas as referências da cultura como uma unidade, meio como uma Bauhaus mais filosófica, né? A unidade da arte está na sua própria vida, né? Você é um artista da vida, Luiz Renato Vedovato. Como diz o Paulo Freire, o senhor é grande. Paulo Freire, que se estiver escutando a gente aí também, evidentemente, como artista, então, nem se compara, né? A gente não chega no mindinho desse artista aí, genial. Mas o senhor é grande, meu filho, e não tem nada de pretencioso, não. E outra coisa, Van Gogh era um ariano, você sabe, né? Os arianos são geniais, né? Igual você, né? Um pouco, são tudo passadas, tá passada? Faz, Oi, Naro. Você viu o vídeo desse menino? O vídeo que viralizou do esse menino, o artista que escreveu a cartinha para o Bolsonaro? Você não viu? Ele falou, tá passada? Não, sensacional esse vídeo. Sensacional. Como é que é a frase de efeito, né? O humor não é um o estado de espírito. O humor é uma visão de mundo, né? Ó o Paulo Freire aí, põe ele de volta aí, Gui. Tá ali, ó. Tá ali, ó. O Paulo Freire vai vir contar aqui as histórias, não só dele, mas do pai dele, que era uma figuraça, o Roberto Freire, né? Ame e devexame. Ame e devexame. Ô, Vedô, ó, chegamos naquele momento, né? Naquele momento, Marília e Gabriela. Toda vez que eu falo isso, meus amigos me dão bronca depois. Para de falar. Passar vergonha aí, falando. Mas que é isso? Para querer entrevistar as pessoas, eu tinha referências àquelas que eu cresci assistindo, né? Então, o Jô Soares, a Marília Gabriela, né? Mais recentemente, sei lá, Jimmy Fellow da vida. E, evidentemente, sem entender a grandeza daquele sujeito, né? Trezo Loucado, o Abujamra, né? Sim. Quando eu pensei aqui, é que a gente não estava em contato naquele momento ali, mas, porque foi no meio da pandemia, ficou todo mundo apartado. Mas eu fiquei aqui pensando no título do programa, né? Quando o Eduardo me convidou, o Eduardo Moreira, falou, faz um programa de entrevista aí. Falei, mas achei que era para eu criar um canal e o Edu ia me apoiar nesse canal. Não, ele estava me convidando para fazer dentro do canal dele, com um público aqui seleto, você está vendo imenso, bacanudo, guerreiro. Aliás, o Edu vai na manifestação sábado, tomou vacina e tudo, postou nas redes aí, fora Bozo, e tomou a vacina. E ele falou, faz um programa. Falei, tá, fiquei pensando no nome. Tinha uma overdose de nome, Edu, porque, imagina, com a pandemia, esse mundo virtual, dominou a gente, né? E aí era a hora da história, narrativas históricas, historiando. Falei, pô, todos os nomes legais estão ocupados, digamos assim, né? Falei, bom, eu sempre gostei da Bujan, não quero imitar o Bujan, o Rousseau Bujan, porque é impossível, mas por que não, né? Falar em provocação, tirar esse provocação de alguns sujeitos tacanhos aí, que não entendem nada de provocação, né? Porque, inclusive, não se posicionam, e pegar esse nome, é uma provocação histórica, vamos aqui aloprar. Então, chegou aqui o momento, né? Abujanra barra, Jimfellow barra, Marília Gabriela, né? O que é a vida? A gente tem que pegar a luz aqui, eu fico sacaneando assim, né? Quando eu conheço a pessoa assim, aí dá nisso, eu fico fazendo as teatribes aqui, né? Mas, Vendovalto, é sério, você pode responder com textão ou sendo assertivo, mas, vamos lá, o Brasil já é, mais uma vez e sempre, uma ditadura? Bom, ótima, ótima pergunta. Primeiro, eu queria falar o seguinte, do Abujanra, né? O Provocações do Abujanra foi tão sensacional que ele conseguiu com esse programa apagar na nossa mente, ou pelo menos colocar em segundo plano, na mente da minha geração, o Ravengar da novela que ele fez lá atrás. O que rei sou eu, né? O que rei sou eu, cara? Outra, 89 essa novela. Maravilhosa. Eu acho que nós vivemos em ditaduras constantemente. O direito é a porta, né? Os instrumentos que o direito nos dá constroem essa porta. Do outro lado da porta vão existir pessoas que vão decidir sobre os nossos pedidos, né? Eu estou aqui falando como quem atua na advocacia e vou falar agora como pesquisador de direito migratório. Uma das minhas principais sensações quando eu fui olhar as decisões judiciais sobre a lei de migração é verificar a diferença das decisões judiciais que aconteceram na vigência da lei anterior, a Lei 6.815 de 80, Estatuto do Estrangeiro, que tinha sérias dificuldades de garantia de direitos humanos para migrantes e eram decisões judiciais muito progressistas, garantindo direitos apesar da lei e decisões recentes judiciais sobre fechamento de fronteira em pandemia com base na lei que é progressista, mas são decisões restritivas de direitos. Então, é uma ditadura? Não é uma ditadura? Eu diria que a ditadura pode estar em qualquer momento, em qualquer lugar, a depender das respostas que a gente recebe e das possibilidades de recursos que a gente tem. 1895, na França, não se imaginava que poderia ser uma ditadura, mas para o Dreyfus isso foi. A gente pode pensar em outras decisões judiciais que são decisões injustas que fizeram pessoas ficarem presas sem, na verdade, o devido processo legal. Então, eu poderia lhe dizer que uma ditadura fecha tantas portas que não tem como se chamar de outra forma. Mas isso não significa que, num momento em que tecnicamente se tem uma democracia, muitas portas possam estar fechadas para determinados grupos. Então, a depender do cenário que você enfrenta, e citando mais uma vez a ONU sobre ter dito a primeira vez que haveria uma preocupação de genocídio no Brasil contra os povos indígenas, se hoje você estiver numa comunidade indígena, você vai sim entender se está diante de um cenário opressor. Como você sentiria numa situação opressora quando se construiu Belo Monte? E a Comissão Interamericana de Direitos Humanos disse para o governo Dilma que deveria parar a construção de Belo Monte. E Belo Monte não parou. Para chamar de ditadura, essas portas têm que estar fechadas de tal maneira que arrepia a pele. para todos. Mas isso não significa que eu não deva descartar o arrepio na pele de determinados grupos. Ainda mais na história do Brasil, né, Vendor? Ainda mais na história do Brasil. Bom, mais uma. Está preparado para essa? O que o o vedovato de hoje é isso, diria para o menino lá do interiorzão, para ele mesmo, filho de lavrador? O que o vedo de hoje diria para o vedozinho, filho de lavrador no interior de São Paulo, se pudesse voltar no tempo? É, diria muita coisa. Talvez uma principal como menos pão. Coma menos pão, moleque. Engordei muito. Coma menos. talvez essa seja a primeira recomendação. Menos pão. Primeiro lugar. Jack. Bom, a segunda, eu acho que aproveitar os momentos sem culpa, especialmente os momentos de lazer, é um fortalecimento importante para o futuro. Então, se você não quer estudar hoje, não precisa. Fica tranquilo. Se você quer conversar com os amigos, vá conversar com os amigos. Se você quiser errar nisso aqui, vai fundo e erra. Então, talvez eu corrigisse mais os acertos do que os erros. Os erros talvez eu mantivesse do jeito que eles estão. Mas os acertos talvez tenham tornado a minha vida um pouco mais chata. não como a pão. Não como a pão, gostei. Ovedor, ó, gente, que nem aquele finalzinho, né, que o pessoal fazia lá no Jô, já está acabando, aposto que quem entrou aí, e não só os nossos alunos do ICL, da comunidade do Edu, mas em massa aqui, muita gente da Unicamp, da PUC, alunos e alunas de nossos colegas, né, que entraram aí, inclusive o Silvio Beltramelli, né, figuras aí muito companheiras. Então, ó, eu, calma que eu vou passar para você se despedir, fica tranquilo. Eu entrevistei aqui hoje Luiz Renato Vedovato, professor doutor da Unicamp, da PUC de Campinas, ele é especialista em direito internacional público, tem livros, artigos publicados, e já foi, eu não falei isso, mas ele é muito chique, esse nome, ele já foi no Supremo Tribunal falar, inclusive em relação à questão do tabagismo, já tem convênios com universidades do exterior, inclusive em Cardiff, é do Observatório de Imigrações, então ele tem tantas outras questões para trazer para a gente aqui, mas que acho que hoje costurou nesse popurri, que é um popurri, você tem que ir falando ali, fazendo um mix sintético do que faz da vida, mas foi sensacional te ouvir, então eu queria te agradecer desde já, já te daria aqui a mandala, do Provocação Histórica, por questão de honra ao mérito, é muito patriarcal, do patriarcado nacional, então a gente não quer mais, tem que se livrar disso, então está aqui a mandala da alegria, da alegria que você traz, da serenidade, da gentileza que você traz nas suas explanações, você é um baita narrador, um baita professor, além do pesquisador, que é, então, meu querido, como diz o Paulo Freire, que esse que está aí, você é grande, você é grande, se despeça aqui do seu público, e quando você se despediu, o Gui vai colocar no final, um minutinho, a gente vai ouvir junto, até um minuto e quatorze, vamos ouvir junto a música do Paulo Freire, que a viola hoje foi tocada magistralmente, mas o som não ficou tão bom por causa da conexão toda nossa aqui, e aí? Se despeça. Obrigado demais, foi assim, um tempo maravilhoso para mim, uma possibilidade de revisitar tantos pensamentos, estar aqui contigo, enfim, é para mim do coração, uma pessoa que, aqui em casa você é famoso, quando eu falo de você, para o Paulo, para a Clara, eles lembram. Claro, um beijo para a Tati, para as crianças que estão enormes na faculdade já, fala para o Paulo que vai ter festinha quando a vacina se espalhar. A gente espera, a gente espera, e, enfim, é uma felicidade imensa estar contigo, só não é tão quanto estar junto, estar contigo aqui online é bacana, é demais, mas se a gente estivesse junto mesmo para se abraçar, seria muito melhor. Queria agradecer demais o espaço que você proporcionou, queria agradecer o Eduardo Moreira, o ICL, a todo mundo que está aí, até o Paulo Freire, que, enfim, para mim foi uma, uma surpresa e uma felicidade imensa conhecê-lo, e, bom, demais. Obrigado, beijo para todo mundo, abraço, saudade imensa de vocês. É isso, Vedon, eu que agradeço, a gente que agradece, dar esse abraço virtual, que é a única coisa falsa do programa, eu inverto a frase do Abu Jan, lembra? a gente vai dar um abraço, ele fala, que era coisa, mas aqui, abraço virtual não existe, então é falso, mas fique aqui o meu abraço, virtual e real para você, nesse coração enorme, e a gente vai se ver logo, e a gente vai se vacinar, e vai se ver logo. Ogui, põe aí o Paulo Freire para tocar para nós, agora gravado, é um minuto e quatorze, você vai ver o... e vai se ver logo. e vai se ver logo. Sensacional. Tchau, Vedon. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado.